Música 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 O que é isso? e aí sabei que iamuzi cuvintele ale am luptat cânt am luptat oh s-a-n viaça de împărat vorbea lumea rău de mine dar eu trăiesc viața ca-n filme jorz A fost baiat E s-a rogat Para o seu filho S'adiga-me, pãra Am umblado e a primeira americana S'aduc dolari com pãra S'aduc dolari, frãțioare Sã-i fac o nuncã mare Dar cine este, pãra? Cine? Hai! Cine? E s-a adicã unicat Iaaa! La, 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 la Cã are familie mare Uva, 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 uva Cã are copiii cu valoarele Ușor! Sã vedã ca sunt iubit Toatã țara a venit Dar am dat un zvon, mai frate și inima-di-ari Creator Cã de lume a venit O-a-a-a-a-a-a.. Iis-o, huu, huu Vdico Veristi O-a-o-ua-o-ua-a-i-a-e! S Joining us s'apita-i last waARD Jandadadada Já facuto no câmarê Jandadadada Sadazvo no clidoras Jandadadada E adota luar de la Jandadadada Olô! Sadazvo no clidoras Jandadadada E não está no marmeras Já, 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 já Asta é não te felicita Eu vou te dar de novo Eu vou te dar de novo Eu vou te dar de novo Vem, introducerea, da Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL